Boa noite. Você será um bom amigo se estiver em bons e maus momentos? Você será um bom amigo se tiver muita paciência e bom humor? Você será um bom amigo se dizer conselhos positivos para a vida dele? Você será um bom amigo se falar sinceramente sempre? Você será um bom amigo se puder mantém os segredos dele? Até logo.